eu vou lá no jeff eu preciso fazer uma adesivação aqui você sabe porque filho eu vou te contar a nova tá vendo ali ó tá vendo ali ó não sei se dá pra ver boa garoto boa garoto o power rs é então vai ter paulista aí dia 17 e 18 eu vou chamar dessa criança lá no meio mano vamos correr no meio das 500 e das r3 vamos ver se dá jogo né vamos ver o que acontece aqui nesse meio então eu vou fazer uma adesivação ela tá não sei o que e vou me lançar com ela meu se vou ver eu vou fazer um Ironman ainda vou ver se eu jogo a ZX6 também só para dar uma treinada tá ligado eu tô muito tempo parado assim e eu vou usar isso para treinar né a última corrida que eu participei foi em março 2017 meu não quero querer que não você fica um pouco parado né e vamos ver vamos ver essa aqui eu já eu já tô lá tô envolvido com ela ZX6 eu tô pensando ainda eu não sei se você vai aguentar eu tô fazendo um treino pesado de condicionamento para ficar legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí mas a idade pesa né filho você tá ligado né irmão Pô mas você tá com 30 eu tô ligado mas você sabe eu com 18 irmão eu com 18 anos você não tá ligado você não tem nem ideia do que que era com 18 anos com 20 ai meu Deus com 30 eu sou uma boa criança mas e certas dores que me acordam no dia seguinte eu não acordava naquela época então eu vou por aqui para uma vez que é um tesão vou pegar um pouco com o corredor também eu não sou obrigado a ficar aí nesse meio tá inclusive domingo no curso eu andei com o Fernando lá né então ele saiu junto na Correia da Vitória e a moto dele meu abriu dessa aqui bonita tá ligado eu falei Fernando que tá acontecendo eu falei mas não é possível que esse escape deu ele falou deu meu a gente analisou lá tá não sei o que eu falei show liguei para o Maranhão falei Maranhão negócio é o seguinte você tem mais uma aqui vamos fazer esse teste eu quero gravar quero passar ela original como tá tá com a OctaPro ele meu irmão vem aqui e vamos conversar no Atom eu falei tá bom então já liguei para o Belo Belo também que ele gosta dessa zona então eu vou lá para o Belo Belo e vamos ver porque hoje o a GESCAP ela tem uma linha de escapamento que tá muito é superior aos escapes nacionais que você tem no mercado hoje e ele sempre se baseou no melhor né então sempre ele foi atrás da Capovic enfim e tal e eu quero ver qual é que é porque eu vi a moto do Fernando andando e desacreditei eu falei caralho e eu sou mais leve cara que catse o filho eu falei que eu ia tomar um café vou entrar no meio porque olha aí que aconteceu eu vim aí ó tá vendo aí ó foi mais rápido que você imaginava eu falei com ele e falou vem tomar café já então nós vamos tomar café já já levei a Catami lá para dentro lá para dentro e aí nós vamos ver agora na real qual é que é isso aí estamos com o Fernando da Onad Night Club Belo 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 e suas histórias e o Marião da GESCAP aqui agora agora vai eu já coloquei a temperatura dela eu já deixei no esquema que ela tem que trabalhar ela tá com o Moku então já deixei a temperatura no esquema que tem que ser para trabalhar e eu coloquei 50 ml de Moku então vamos passar o original assim para ver e vamos fazer o teste para ver a diferença que vai dar então Feliz é o seguinte deixo o Marião legal o computer e as coisas é como eu te falei a moto do Fernando passou diferente da minha e eu acredito que com o escape como a gente vai eliminar muita coisa ali provavelmente ela vai estar trabalhando uma temperatura melhor também mas isso quem vai dizer vai ser lá e depois usando o dia a dia aí eu vou poder te confirmar essa informação agora a gente está na teoria depois a gente vem para a prática o showroom deles sensacional aí você tem os modelos expostos aqui ele está trazendo linha nova a 10 dele ele falou que a linha comemorativa de 21 anos de escape está aqui os outros modelos eu agora falar tipo os nomes eu não sei falar o K7, K8, K6 e tal tem toda toda a linha deles aqui aí dei risada não estou sabendo né eu falei pô que que é isso aqui Marião né e aí ele falou que a gscape começou aqui esse escape foi o primeiro escape que ele fez se eu não me engano foi em 92 na mão na raça quando ele tinha as horas vagas ele foi fazendo e aí a gscape nasceu daqui e eu dei risada porque eu falei o que 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 isso aqui estava fazendo aqui mas na verdade depois eu fui entender então é isso aqui é muito importante eu também faço isso na minha vida porque a gente nunca pode esquecer da onde a gente veio o nosso caráter os nossos princípios né então aqui ó é uma amostra que também ele nunca esquece da onde ele saiu como que foi então isso aqui depois que eu entendi o significado desse escape aí aí eu falei não do caralho do caramba não pode falar a palavra não enfim vamos lá o belo belo você tá ligado né meu ó gosta muito ó E esse 42 é a dele vamos ver se ela honra o compromisso o mesmo é 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 é o mesmo é o mesmo é o mesmo é o indo o mesmo é o mesmo é o mesmo é é Vamos lá, vamos lá. Nós tivemos dois bons resultados, um com a maior potência no motor e na roda, mas com um pouquinho menos de torque. Com a temperatura ideal da moto, é a puxada número 35 aqui, que deu 44.55 no motor, que é bem claro, 40.11 no motor, com um torque bem legal de 3.52, que é a maior característica dessa moto, é o torque, 40 na roda, que é normal, essa perca é normal, filhos, fica tranquilo, roda a motora é diferente, mas você vê que quando ela esquentou, ela ganha até um pouquinho mais de cabal, mas perdeu no torque, né? Perde o torque, ela demora um pouco mais para desenvolver a velocidade, entendi, mas assim, tem no original que está no padrão. Tá legal, está bem dentro do que a KTM declara, exatamente o que a KTM declara, na média de 44 cavalos, está excelente, o torque também está bem dentro da média, nós vamos pegar aqui, vamos pegar como referência, essa aqui deu mais potência aqui para a gente comprar na 44, beleza, essa aqui é a prova 36, e eu já venho, bom galerinha, só para vocês terem ideia como chega o produto na sua casa, para vir em uma embalagem como essa, esse é o escape que nós vamos montar na Duke 390 do Durval Careca, baladinha bonitinha, ele nem sabe qual ponteira que vai na moto dele, não, o pior é que eu falei, eu falei uma surpresa para ele aí, então essa é a curva que nós desenvolvemos na Duke, tanto a 390 quanto a 200, também são bem parecidas, muda um pouco o diâmetro do encaixe dela, ela já vem super bem protegida, vamos mostrar para a galera aqui, né? Claro, 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 fazer aquele unboxing luxo, é aquele soldado a ouro? Praticamente, né? Soldado pelos mãos de ouro ali, isso aqui é uma joia, uma obra de arte, a gente fabrica obras de arte aqui, nossa senhora que luxo, essa é uma curva dimensionada para a KTM, produto 390, o processo de solda é o Tig, que é o mais utilizado no mundo da competição, show, por causa do alto acabamento e a penetração, sem deixar nenhum tipo de rebarba por dentro do escapamento, alivia demais o peso, depois a gente vai pesar o original para a galera ao vivo aí, para ter uma noção do peso, né? Então, você já começa a reduzir no peso da moto, pelo menos, no mínimo, aqui uns 3K já vai tirar de lambuja, e já confere direitinho, aqui vem o kitzinho, o que você precisa para adaptar na moto, traçadeirinha, parafusinho, suporte, molinha, chave para você fixar, DBKiller, essa moto tem uma característica de funcionar melhor com o DBKiller do que com a ponteira aberta, tudo isso nós vamos testar no Dinamarca, e a ponteira que a gente vai colocar na... Puta, show, meu! Caramba, foi essa que a gente estava vendo aqui na... Foi estilo essa que você me mostrou, que você viu lá no Mundial? Puta, que tesão, né? Essa é uma ponteira nova... Bela... Mário... Eu... Você... Então, só para deixar bem claro, não é porque a minha, todas vem assim, embaladinhas assim, nesse luxo, nesse requinho... Só que o cara foi na aniversário? Na verdade, eles acharam que ia por Sedex a sua peça, né? Sério? Eles não sabiam que você vinha. Entendi. Então, esse aqui é um lançamentinho, é a GPR, a nova GP3R. GP3R? Isso, que é baseada no Mundial, com essa característica de tampinha, com a ponteira super leve. Pega aí! Nossa! Eu estava esperando já! Eu já estava me preparando já! Puta merda, mano! Caramba, velho! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Vamos, velho! Que capricho! Qualidade da solda, uma das principais características do nosso futuro. E o Ronquinho? Sim! Vai dar uma encorpada, né? Que show! Que show! Que show! Que show! Vai ter que pegar alguém prestado para dirigir para você aí! Foda, então fodeu! Não vou poder mais pilotar! Não pode mais! Queimote para homem! Isso é o pai do carnaval! É sério! Eu sou louco de questionar o mesmo! Nascida lixo! Vim da esquerda ainda! Está proibido o encontro na Praça da República do carnaval, tá? Tá! Não vou mais então! Hoje não! Hoje não! Tá bom! Beleza! Original! 5 kg! 680 gramas! Esse é o peso do escape original! Peles! Peso do escape! Eu fui peixeiro dois anos! Dois! 230! Ou seja! O que eu precisava emagrecer! Já tirei no escape! Só mais emagrecer, irmão! É isso! E aqui no escape ainda você ganha a vacina da febre amarela! É! Pode vir aqui que nós estamos meia meia! Uma porra ali! Você gosta como ele usa o banana? Lindo, né? E a etiqueta na uribe? Olha que luxo! Olha a curva aqui! Então peraí que eu vou pegar... Vou pegar essa curva aqui! Não! Não empurro! Ó! Nossa! É verdade, meu! Que coisa linda, hein? Nossa! Puta merda! Que coisa linda! 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 Tchau. Felhos, concluindo esse vídeo é o seguinte, antes, eu já vou te deixar a palavra, você acostuma que eu falo para a carga, ó, a temperatura a gente trabalhou a mesma, inclusive, já dá para perceber que a moto é ready to race total, Fernando, você confirma isso, com seu apoio enforcado original, em 4, 5 puxadas ela já estava com a temperatura, já para, tem que esperar, aqui a gente deu pelo menos umas 8, 9 e nem próximo chegou, ou seja, dá para perceber que quando a moto é ready to race e você tem que enforcar ela para a rua, ela não está acostumada, ela quer coisa esportiva, que ela trabalha melhor, então a moto está trabalhando mais fria, já começa por aí, então aquela questão da temperatura, já vai ficar um luxo, outra coisa importante, não mexer o computador, eu fiquei aqui o queipo inteiro, não foi mapeado o mapa para dar mais cavalo, nem nada, mesmo porque eu não faria isso com você que está aí em casa, você confia em mim, você sabe o que eu estou falando, eu jamais ia fazer qualquer alteração aqui para você ficar aí feliz e ser engabelado, aí tá, mas eu queria fazer uma auto-observação, Mário, eu já falei, fica à vontade, é errado, você que tem uma KTM aí que você me perguntou, o cara da Florianomar que também me falou, se você ver aqui ó, está vendo esse buraquinho que ela tem aqui ó, por volta de 5.500 giros, vai no painel, vai dar no painel, que é muito mais preciso, vai no painel, vai dar aquele 4.500 até 5.500, meio, o que acontece, se você sair do farol e acelerar direto, pá pá, ela cresce gostoso, só que vamos supor, se você estava em sexta, reduziu uma quinta, quarta, aí o giro caiu, tem trânsito, fila e tal, o giro deu uma caída, mas você está com uma monocilíndrica, você fala lá, tem torque, eu vou reacelerar, mas estava no 4.000, 4.000 RPM lá de painel, quando você acelera, você sente ela patinando, fazendo um barulho diferente, até sair do 5.500 para o 6, depois ela volta ao normal, esse buraquinho é justamente esse buraco dela aqui, que isso é uma característica desta moto, tá, então, quando eu falei para vocês assim, que você fez o seu teste de verdade, eu falei assim, meu, caraca Fê, monocilíndrica, que dos 6 aos 9, cresce pá caraca, nunca vi isso, então ela tem uma característica quase de bicilíndrica, sendo monocilíndrica, porque o torque dela de inicial, não é tão gostoso quanto acima dos 6, era uma mono elástica, é uma mono elástica, mono elástico para que você põe no dinheiro, isso aí, show de bola, Durval, prazer receber aqui, você na GESCAP, que o Durval a gente já conhece pelo menos há uns 4 ou 5 anos, né, por um 5 anos na pista, andando junto, acelerando, e a visita, né, eu estava devendo, hoje ele me pagou essa dívida. Mas o café foi ele, né? Isso, eu que paguei o café. Reforçando uma dúvida que a galera tem, né, por nós sermos fabricantes, imagina que a gente está manipulando dados para poder facilitar a venda do produto. Durval chegou, acompanhou toda a inserção de dados da sua moto no dinamômetro, do jeito que foi feito o primeiro teste, computador ligado o tempo todo, foi passada a moto original, 100% original, tem filtro? Nada. Vela? Nada. Remap? Nada. 100% original. A única coisa que a gente tem é octa-prova. Exatamente. Testamos a moto na frente dele, do pai dele, Fernandão, todos os demais, obtivemos o dado do escapamento original. Sem mexer em nada, trocamos o escapamento e repassamos a moto exatamente com a mesma calibragem de dinamômetro. Então, só para tirar qualquer dúvida. E sabe o que foi mais legal? É o seguinte, isso é uma coisa que eu falo no curso. Às vezes você pega a moto lá, põe lá, filtro vela, remap, escape, lá lá lá, aí você não sabe o que ela ganhou, como ganhou e qual foi o item que ganhou. Aqui a moto estava pelo, a gente colocou o escape e foi surpreendente, não só de peso ali, que saiu mais de três quilos, mas aqui também. Então, dá para ver que realmente o escape melhorou. Aí agora o que é legal? Amanhã se eu colocar um filtro, passa de novo, a gente volta aqui, ganhou mais mil com o filtro, então piorou com o filtro, tira o filtro. Entendeu? É fazer o upgrade por etapa. É um erro comum que a galera faz, um investimento absurdo, coloca tudo na moto, não tem referência nenhuma, não tem parâmetro nenhum, não sabe o que evoluiu, o que piorou a moto, passo a passo. Passa a moto original sempre no mesmo dinamômetro, mesma calibragem, passa a moto original, passa a moto com escapamento, avalia se houve melhor ou não. Aí você tem um passo a passo da evolução da sua moto ou não. Tem muitos casos que a pessoa remapeia a moto, coloca módulos de potência e a moto anda para trás. Gráfico azul, gráfico original, o Dorval já deu uma boa explicação, que na prática você sente e no dinamômetro a gente identifica. Ela tem isso, é dela, é característica da moto. Então ela realmente apresenta um buraquinho aqui. Vamos analisar os números. Esse aqui é roda e esse aqui é motor. Aqui é azul, talvez não vai ficar tão claro. Então de baixo é roda, de cima é motor. Sempre tem essa diferença. Potência na roda, potência no motor. Ok? Moto original, motor, chegou aqui a 44.81, que está bem dentro do que a KTM declara. Ok? Certo. Com a troca somente do escape, como foi falado, ela já evoluiu para 46.69, dando um ganho aí de 1.88 cavalos no motor. Passando para a roda, que é o que realmente interessa e a gente sente a potência da moto, é a roda que transfere para o chão. 40.62 com escape, ela evoluiu mais ainda na roda, que é onde realmente a gente busca. Ela evoluiu para 42.98, dando 2.36 cavalos. Agora um dado muito importante, que às vezes as pessoas leigas acabam não dando importância, que é o torque da moto, que é o que faz a moto sair da inércia para o ganho de velocidade. É o que vai empurrar. Exatamente. É a força da moto. Nem sempre a cavalaria final é o negócio. Não, não. Se você evolui muito mais no torque, é melhor você ter uma moto às vezes com menos potência e mais torque. Tudo isso a gente trabalha no escapamento. 3.49, que é um excelente torque para uma mono, que é uma característica da moto, muito maior do que a R3, MT-03, muito maior, com escape 3.67, dando 180 gramas de torque. Ou seja, você imagina uma moto que já é leve para caramba, a gente dá 100 gramas. Então assim, lembra que o torque, para quem vai andar em pista, você precisa de uma velocidade final rápida, em um curto espaço, isso aqui é muito importante. Agora, se você vai tomar um café na Serra Azul, aí você não precisa tomar uma reta longa ali, você pega um vá, um vento, aí você pode se preocupar só com isso aqui, sabe? Exatamente. E mesmo assim é bom ter isso aqui, porque não vai empurrar também. Aí você troca a coroa. A coroa está original, viu? Tudo original aqui. Não troca eu, não. Troca eu. Não, você não. No coroa, vai e fica. Depois eu queria que você fizesse aquele que a gente comeu em toda a quarta marcha. Tempo de aceleração? É. Vamos mostrar para a galera para entender o que é um escape desenvolvido para a competição. Escape de alta performance mesmo. A gente tem que avaliar tudo no gráfico, exatamente. Para ver se realmente o escape está eficiente ou não. Apagando os números, vamos colocar aqui o gráfico com o escapamento. Se liga. Fala aí, meu irmão. Fala você e depois a gente... Aqui o vermelho agora é com o escapamento. Em cima motor e embaixo roda. Você tem uma noção, Félix? A roda consegue ser melhor que quando ela... a potência do motor original. Ou seja, a roda, a potência de roda hoje é como se ela estivesse com a potência do motor. Então, para você ver o ganho. O motor então cresceu muito mais. Mas isso aqui eu não me baseio muito. Eu gosto da roda, sabe? E você vê que aqui está bem mais linear o vermelho aqui. Está vendo? Está bem mais linear. Ele sobe em uma... Até diminuiu bem aqui o buraco dela. Valezinho. Vamos ver. Eu vou experimentar na prática e até te falo depois, mano. Eu falo, puta, meu. Aquela sensação que tinha antes melhorou. Aí eu vou ter que andar e te falo. Mas de gráfico aqui já vi que melhorou. É que você vai estar vendo o azul aqui, mas não se esquece que esse azul de cima é... A potência do motor. Exatamente. De roda, olha aqui embaixo. Você viu? Então assim... Pô, mano. Impressiona que a moto evoluiu, na verdade, né? Se você for analisar aqui, desde baixo, né? Desde baixo da saia mais. A mono tem um pouco de deficiência em baixo. Ela dobrou de potência na baixa aceleração. Por volta de 3.000 aqui, olha. A potência na roda está bem acima do que ela tem de potência no motor. No motor declarado fabricante. Exatamente. Então a moto evoluiu 100%, o Dr. Valcaraí. 100%. Dos 3.000 ao corte de giro, o gráfico com escapamento é 100% superior do começo ao fim. Voltando ao assunto. Tempo de aceleração. Para a gente ver se realmente a moto está mais rápida do que o escapamento original. Isso é aquela retomada tipo saindo do pinheirinho para o bico de pato, sabe? Que eu preciso dar aquele... E precisa ser rápido. Porque eu tenho pouco espaço de reta e já vou estar frenando de novo. Esse tempo de aceleração é o quanto dura o teste em quarta marcha. Por exemplo, começou o teste em 3.000 giros, cortou em 9.5. Então o dinamômetro avalia quantos segundos ela demorou para chegar até o corte de giro. Então a linha azul original, só por aqui nós já identificamos o quanto que ela ganhou de aceleração. Agora isso aqui a gente vai enxergar em números também. Ela baixou meio segundo no tempo de aceleração. Ela demorou 5.76 segundos para concluir o teste. Com o escapamento já baixou para 5.2. Impressionante o resultado para uma moto 100% original. É impressionante. E deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes você perguntar por que começa nos três no RPM? Porque é uma marcação que o original no momento faz. Porque é o seguinte, quando você vai fazer o teste você tem que abrir toda a borboleta lá. Você às vezes começa no início, você não consegue ter a presença. Então você vem até um pouco, alimenta e pá! E dá o talão nela. Então por isso que começa dos três aqui. É só o tipo, porque às vezes pode ser que alguém pergunte. Sim, com certeza. É, amenidades. Legal. Então é isso aí. Mostrando a eficiência ao vivo e a todos. Só para você ter uma ideia também. Falando para o Fernandão, porque o que aconteceu? Foi primeiro na moto dele. E aí na dele deu 1.5 caval. E na minha deu 1.8. Então chupa, preta, anda mais. Eu já tinha falado isso no vídeo. Agora está confirmado aqui. Agora ele vai tomar pau de novo. Vai ficar chorando depois. Chupa, preta, anda mais. Vamos ver o preço preto nas costas. É isso aí. Tá, deixa eu falar depois. Deixa eu falar depois. Tá bom pai. É o seguinte, tá ótimo. Você entende. Mas é o seguinte, o importante é você saber que você não está sendo enganado. Que realmente deu diferença. Eu fiz questão de estar aqui o tempo inteiro e a moto melhorou muito. Então, Mariel, de verdade, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Os 21 anos que você está dedicando aí. Meu, você chegou a ser tão bom, igual, equivalente. Estou colocando a palavra de verdade. Isso aí é a boa posição. Então, eu penso no seguinte hoje. De verdade, eu falo assim. Se eu tenho um nacional aqui que é tão bom quanto o amigo, para que colocar o green? Então valorizar o que é nosso, sabe? E aqui está dentro do negócio. Beleza? De verdade. Parabéns. Eu falo de verdade porque o resultado veio e eu fiquei impressionado. E agora eu quero fazer nas EX6. Depois a gente vai bolar uma ideia. Traz aqui que nós vamos mostrar o resultado também. Então, eu queria estender. Primeiro agradecer a sua visita aqui na GESCAP. É, Abel. Mas não é de capacete. É outra, Abel. Poxa. Atendo ou não atendo? É melhor eu atender. Atende, atende. Difícil perder a amizade com o Durvaldo do que... Atende, atende. A gente já volta, Abel. Estão fechando aí, galera. O que que era, Abel? Agradecendo aqueles... Não, não. Isso aqui é igual. Não, não. Coração esposa. Está ligado. Tem que atender a esposa na hora, né? É melhor na atenção. Voltando ao assunto. Obrigado pela visita. Foi um prazer em recebê-lo. Parabéns pelo seu sucesso também. Sucesso de forma correta, respeitando todo mundo. De forma coerente, educada. Mostrando o seu talento. Sua personalidade. O seu estilo. Parabéns pela evolução do seu canal. Continue assim. Dando exemplo a essa molecada. Ensinando a molecada a usar a moto com prudência. Isso é importantíssimo. Sempre falo. O melhor de andar de moto é voltar para casa. Voltar para as pessoas que você ama. Isso é importantíssimo. Estendendo o convite que eu fiz para o Durval Careca. Estendo para você que é fã do Durval. Quer conhecer a GESCAP? Tem dúvida sobre a GESCAP? Portas abertas. Liga para a GESCAP. Marca uma visitinha. Vou ter um prazer enorme te receber aqui. Eu pessoalmente dando um sorrisão para você de braços abertos. E mostrar toda a estrutura da fábrica. Falando nisso. O que você achou da fábrica? Sensacional. Uma firma limpa. Primeiro. Limpo. Pessoal. Super respeitoso. Sorriso. Difícil você sentar na mesa dando sorrindo. Sério. Você sorriu porque você me conhece. Mas assim. Sorriso. O Felipe eu conheço de alguns track days. E tal. Meu. Tudo organizado. Setor para o setor. Você viu aí. Eu vou junto. Não sei que momento eu vou gravar esse vídeo. Aí o unboxing do Skype. Eles acharam que ia ser mandado para o SEDEX. Eu estava aqui. Então você viu o compromisso de já mandar o produto para mim. Meu. Marião. Parabéns. Energia total. Show. Você merece o que está acontecendo pelo seu trabalho mesmo. É isso. Aí agora é o seguinte. Você veio aqui e falou do Durval careca. Você ganha um café com uma água gelada. Isso aí. E uma conversa com o Mário. Tá. Falou do Durval careca 61. Dois cafés. Um intervalo de duas horas. Duas águas. Duas conversas com o Mário. Durval careca 61 sou fã. Eu trago o Belo Belo junto. É isso aí. Aí tem grandes pontinhos aqui. Beleza. É isso aí galera. Prazerzão. Tamo junto. Deus abençoe sua vida aí. Obrigado. Galera. Um abraço. Beijo no coração de vocês aí. Valeu. Bom carnaval.